Juadeiros! Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Caramba Chua! Saudades de vocês! O último programa a gente falou do Lebron James, vocês falaram, fale também das franquias que foram para a final de conferência. E aí, decidi falar do Boston, mais precisamente, The Jason Tatum. Cara foda! Mas antes de mais nada, eu peço encaricidamente, já deixe seu like, curta, compartilhe pros amigos tudo, que o negócio tá sensacional, selecionei 5 lances do cara nesses playoffs 2019-2020. O cara jogou muito, muita bola! Eles vão ter com 22 aninhos do que eu, uma sênior desse mundo. Terceira escolha do draft, ficou atrás do Mikkel Fultz e do Lonzo Ball. A gente já falou que draft não quer dizer absolutamente nada, mas assim, terceiro lugar vai escolher, uma baita de uma escolha e uma baita de uma realidade agora, esse playoff. Ele foi protagonista, não que ele não seja protagonista, mas assim, a gente sabe que é o pulo do gato. O cara tá chegando lá. Quando a gente falava nos rodados NBA, que a NBA estava em boas mãos, Jason Tatum é responsável por isso também. Então já vamos para os 5 melhores lances desse playoff, que o negócio tá pegando fogo, foi sensacional. Vem comigo! Jogo número 5 foi o jogo número 1 contra o Philadelphia. Elf, eles acabaram ganhando essa série de 4 a 0, selecionei dois jogos dessa série. Eles ganharam de 109 a 101. Foi a apresentação de gala dele, primeiro jogo já de playoff, já mostrou o cartão de visita, o que ele já ia fazer nesses playoff e muito provavelmente nessa temporada aí que a gente vai ver da NBA que vai voltar. Graças a Deus! 32 pontos, 13 rebotes, sendo que 15 desses pontos foi no segundo quarto, o cara simplesmente levou o time pra vitória. Quando a gente fala de Boston, a gente tem que falar também de outros jogadores. Ele não está sozinho, o Boston é um puta de um time foda coletivo. A gente fala também de Jalen Brown com 29 pontos nesse jogo e Kemba Walker com 19 pontos. Foi um jogo que o Philadelphia e o Boston alternaram o placar, mas acabou que o Boston abriu uma vantagem, acabou recuperando, conseguiu manter a calma e começaram com 1 a 0 na série. Muito bem encaminhada essa série aí, hein? Jogo de número 4! Foi o jogo 2 da mesma série contra o Philadelphia. Eles ganharam de 128 a 101. Foi o segundo jogo seguido com mais de 30 pontos do Tatum. Que fã! Muito foda! 33 pontos. Kemba Walker também jogou pra caralho 22 pontos. E Jalen Brown com 20 pontos. O Gordon Hayward machucou. Então eles estavam sem o homem. Abriram 2 a 0 na série. Foi, tipo, ali que a gente começou pra ser testando o Boston. E falou, meu Deus, esses moleques vão ganhar! E 4 a 0. 4 a 0 na série. E já vamos pro próximo jogo, porque também foi sensacional. Top 3 melhor jogo do Tatum. Já vamos pra série contra o Toronto. Jogo 2. Ganharam de 102 a 99. Jason Tatum é um jogador completo. Aqui ele meteu 34 pontos. Mas, assim, você não percebe que ele tá em quadra no sentido que você vê. Ele tem 34, quase um tribo de ambos ele faz. E ele é muito bom na defesa, é muito bom no ataque. Ele passa bem a bola. É, tipo, sério. É um jogador excelente. Escolha do Boston. E aqui contra o Toronto, que eles eram os aquelas campeões. Jogaram muito. 34 pontos eles. O Smart, 19. O Kemba Walker com 17. Jalen Brown com 16. Então, assim, foi um jogo coletivo. E ali, eu acho que esse jogo é o que você percebe bem. A potência de jogador que é o Tatum nessa brincadeira. O Toronto abriu 12 pontos no terceiro quarto. Mas aí, o Jason Tatum e o todo mundo ali começou a jogar com o Smart, que meteu 5 bolas de 3 em 3 minutos. E eles recuperaram o jogo. Uma aula de basquete do Boston. Uma aula de basquete do Tatum. Top 2 melhor jogo de Jason Tatum. Foi o jogo 7 da mesma série contra o Toronto. Eles acabaram ganhando 92 a 87. Foram para as finais de conferência. Eles abriram 2 a 0 na série contra o Toronto. O Toronto recuperou. Então, eles estavam no jogo de vida ou morte pra eles. É de muita responsabilidade. A gente sabe que são nesses jogos que a gente vê quem é quem ali no rolê. Jason Tatum pegou o time, a responsabilidade. Vamos que vamos. Foi um dos jogos mais, assim, intensos. Porque a vantagem passou de um lado pro outro. Toronto jogando muito, muito. A gente sofreu, porque a gente estava torcendo com o Toronto um pouquinho, viu? Vou confessar. 29 pontos, 12 rebotes, 7 assistências. Jalen Brown também com 21 pontos. Marcos e Marcos com 16 e Kim Walker com 14. Os caras foram pra final de conferência grande pra pegar o Miami. Já vamos falar também do jogo. Já vamos falar do lance que todo mundo quer ver. Vai ter esse lance também. Jogo de número 2, sensacional. Top 1 melhor jogo de Jason Tatum nesses playoffs. Foi o jogo 5 contra o Miami. Maima abriu 3 a 1 na série. Esse jogo era o jogo pra Miami ganhar mesmo. Acabou ganhando no próximo jogo. Mas o Boston ganhou por 121 a 108. A gente sabe que essa série é lembrada pelo topo que ele tomou do Adebayo. E vai ter esse lance aqui. Já vamos deixar aí pra vocês verem, porque eu sei. Eu sei que foi sofrido. Mas nesse jogo, precisamente, o Taylor fez 31 pontos, 10 rebotes e 6 assistências. Foi o jogo da sobrevivência do Boston. Eles perderam 4 bolas, assim, já no começo do jogo. Erraram 11 dos 12 arremessos. Começaram mal o jogo, mas reverteram os 9 pontos que eles já tinham perdido. Mantiveram a vantagem. E conseguiram essa vitória, assim, pra tentar levar pra mais um jogo. Ver se conseguiam ainda virar essa série. Não conseguiram. Eu sei que a gente tá falando de um time que perdeu, que não chegou nas finais. Mas não importa. A gente vê o potencial que esse jogador é capaz de fazer. Eu sou muito fã do Diaz Anteira. Gosto muito. Moleque bom de bola. Moleque foda. Não vejo horas de verem nessa temporada que o Boston vai aprontar com as trocas que fizeram. A gente tá esperando, né, um Boston e Lakers, né, na final. Foi semanando, né? Foi foda. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que o próximo vídeo que eu fizer já vai estar próximo da NBA. Vai voltar agora no dia 22. Meu Deus do céu, vai ter basquete agora, pra sempre. Yes! Pelo amor de Deus. Temporada 2020, 2021. Vai ser top. Obrigada por acompanhar. Deixa aqui no comentário qual time eu vou falar. Denver? Denver? Põe aí o time que vocês querem. E o jogador que vocês querem que eu fale. Ah, eu já sei. Vou deixar aqui, vou ver o que vocês querem. A gente faz. O que chozeiro pedir, a gente faz. Beleza? Tô com saudade. Segue a gente lá no Instagram. Instagram do Canal Chá. Instagram do Instagram. Nossos pessoais que a gente tá um reino de saudades. Vai pegar fogo. Vocês tão preparados? Tem que tá preparado, porque o negócio vai pegar fire. Tá bom? Um beijo. Um queixo. Até daqui a pouco. A uniquinha so fine, so fine, blow my mind. Amy K. Amy K. Ai, bosta. Puta. Puta.